Olá a você, ligado aqui na console. E hoje vocês me acompanham no último episódio do jogo Child of Light. Olha só, encontrei a madrasta malvada, a mulher que casou com meu pai, meu pai tá quase morrendo aí por causa dessa lazarenta. E eu já enfrentei as duas filhas dela, já venci as duas filhas dela, já passou tanto tempo que eu até cresci, repararam que eu estou diferente? Tô grande, vestidinho branco, não é mais o vestidinho amarelo. Na verdade, eu cresci por causa de umas luzes lá que eu encontrei, e aí eu fiquei grande, não é que passou tanto tempo assim não. E olha só, gen, eu tenho novos companheiros que irão me ajudar aqui na batalha final. Música Música Isso aí é um ser mitológico esquecido? É um cachorro com cachecol? Sei lá que diabo que é isso. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui, como que eu vou ter que agir nesse começo? Eu vou trocar aqui, cadê ele, cadê ele? Tá aqui, Robert. Porque o Robert, ele tem uma flecha que diminui a velocidade dos meus inimigos. Então eu vou usar o Robert, mas eu tenho que tomar cuidado de desacelerar os meus inimigos ali embaixo. Olha que tem já dois inimigos chegando no ato. Eles podem escolher um ataque mais rápido e passar na minha frente dentro do ato. Esse golpe que eu tô usando aqui da flecha, ele é um pouco lento, como esse que eu vou usar também da Aurora é um pouco lento. Então eu vou tentar retardar, olha só. Já passou na minha frente um ali no ato, só que eu acertei ele e ele voltou. Se ele tivesse dado golpe antes de mim, eu teria voltado. Por isso que eu escolhi um golpe fraco da Aurora. Usei um golpe fraco da Aurora, que é mais rápido, pra acertar e primeiro ele voltar, conseguir dar a flechada com o ratinho. E agora eu deixei todo mundo mais lento. Repare que os meus três inimigos, eles estão com uma flechinha azul, com várias flechinhas azuis apontadas pra baixo. Isso quer dizer que a velocidade deles ali na barra de tempo embaixo, agora é bem menor. Agora, cada personagem que eu tenho aqui pra usar, obviamente ele tem poderes diferentes. Eu tenho que conhecer os personagens, saber usar os poderes. Poderes de ataque, poderes de defesa, poderes que me dão vantagem ou poderes que dão desvantagens para os meus inimigos. Olha só que tem uma paredinha que apareceu em cima da cabeça da Aurora. O que quer dizer essa parede? Essa parede é muito importante, porque agora eles não conseguem mais me interromper. Os meus inimigos não me interrompem mais. O que é interromper? Repare que agora passou. Não deu mais tempo, mas tudo bem. Quando duas pessoas entram no ato, ou dois seres entram no ato, que é aquela barrinha vermelha, o que chegar primeiro no final do ato, dá o golpe primeiro. Se ele der o golpe em você, você estando dentro do ato, você sai do ato e volta lá pra trás. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é interromper. Quando o cara interrompe teu golpe, quando você tá dentro do ato pra dar o golpe, ele te acerta, você volta lá pra trás. Com essa barreira, que tá identificada pelos tijolinhos amarelos que estão aparecendo ali em cima da Aurora, é que é uma quantidade de luz absurda que nem dá pra ver direito. Mas quando aparecem esses tijolinhos amarelos, quer dizer que eu não posso ser interrompido. Então, me acertando ou não me acertando, eu vou conseguir usar o meu ataque de qualquer maneira. Deixa eu trocar aqui pra Rubela. A Rubela tem poderes muito interessantes também. Tem o poder de cura, tem o poder do amuleto. Eu vou usar aqui o poder do amuleto em nós dois. Ficamos nós dois amuletados. Repare que eu fui acertado agora dentro do ato. A Aurora foi acertada dentro do ato. E mesmo assim, olha só, vou usar o meu poder. Bem legal. Eu gostei demais desse jogo. Essa aqui é a última batalha do jogo. Olha só a vida da Aurora como é que tá. Por isso que eu vou curar. A Rubela é muito importante por causa disso também, porque ela pode curar os companheiros. Repare que meu level tá relativamente alto. Eu tô no nível 47, a Rubela no nível 48. Eu devo ter jogado aqui umas 10 horas de jogo. Joguei bastante. Dá pra você zerar em 5. Se você for direto fazendo só o que tem pra fazer. Mas tem várias. Várias não. Mas tem algumas side quests. Eu fiz várias. Ficaram faltando 3 pra eu fazer. E depois que eu terminar o jogo aqui. Esse é o último combate. É o último inimigo. Aqui é a madrasta malvada, não é? Jogo da Disney, mas é a madrasta malvada. Depois que eu passar aqui, que eu terminar o jogo, é tipo GTA. Eu volto pro mundo aberto, entre aspas. E eu posso continuar fazendo side quests, lutando, aumentando o nível. Me ajudou bastante fazer tudo isso antes. Por quê? Agora eu cheguei com o nível mais alto. Eu tenho mais HP. Tenho mais MP. Ou seja, tenho mais vida. Tenho mais mana. Então minha vida dura mais. Eu posso usar mais vezes os poderes. Porque cada vez que eu uso poder, eu vou consumindo mana. Eu tenho muito mais resistência. Eu tenho novos poderes. Você tem uma linha de poderes. Que eu já mostrei isso pra vocês. Nos meus vídeos que estão aí no canal. Conforme você vai subindo de nível. Você vai desbloqueando novos poderes. Novas habilidades. Ou mais vida. Mais mana. O que quer que seja. Fora isso. Tem umas. Vamos chamar de joias. Que você acha. Que são poderes. Que você pode usar quando você quiser. Não é bem um poder. É um perk. Que você pode usar. Pra você, por exemplo, aumentar sua vida. Ou aumentar sua força. Ou aumentar sua magia. Isso você pode usar. Independente se você subiu de nível ou não. Então você vai procurando pelas caixinhas. Tem várias caixinhas. Pelo mundo todo. Pelo mundo de Child of Light. Nessas caixinhas, por exemplo. Ah não. Você não encontra nas caixinhas não. Olha só. Eu falando errado. Você encontra geralmente. Ela está posicionada em algum lugar da tela. Qualquer lugar da tela ela está posicionada. Ela não está dentro de caixinha não. Geralmente é uma bolinha brilhante. Que se você não conseguir encostar nela. Porque as vezes ela está presa dentro de uma pedra, por exemplo. Você pode ir lá com o seu vagalume. E acender em cima disso. E você pode pegar. Quando você pegar essa bolinha. Coloridinha. Que ela pode ser verde, amarela, roxa. Você vai no seu inventário. Vai estar lá. Você pode conseguir um aumento de força. Um aumento de magia. Qualquer coisa que seja. Eu usei tudo na Aurora. Tudo que eu pude usar na Aurora. Então todos os aumentos de força que eu peguei. Eu usei na Aurora. Todos os aumentos de magia. Eu usei na Aurora. Eu usei tudo na Aurora. Por quê? Eu não sabia. Se no final. Esses meus companheiros estariam comigo. Porque eles se unem ao squad. Aí na hora que saem do squad. Aí voltam pro squad. Aí eu pensei. Será que no final vai sair todo mundo do squad? E eu vou ficar sozinho? Não. Vai todo mundo com você até o final. Como eu disse. Em certos momentos. Eles saem. Eles voltam. Mas no final tá todo mundo com você. Então use os upgrades de magia. Em quem usa mais a magia. Os upgrades de força. Em quem usa mais a força. Pode fazer assim. Eu não fiz assim. Porque eu não sabia. Mas eu tô dando a dica pra vocês. Deixa eu ver o que que eu vou fazer agora. Não. Olha só. Eu conversando e fazendo besteira. Não era nem pra eu defender agora. Defender. Olha só como que tá a vida da Aurora. Que beleza. Defender é um truque interessante. Quando o teu inimigo. Olha só. O monstro agora. Ele tá lá quase no final do ato. Tá em dois terços do ato. Eu tô entrando no ato agora. Então aqui seria interessante eu defender. Só que eu já defendi. Porque a defesa não leva tempo. A defesa é instantânea. Então se ele me atacar. Ele vai tirar muito pouca vida. E eu sei que ele vai atacar primeiro do que eu. Então como não tem o que eu fazer. Porque se ele vai atacar. Eu saio do ato. Então eu já defendo. Pra pelo menos. Perder pouca vida. Ou você faz isso. Ou faz o que eu fiz lá no começo. Esse fim aí. Que esse anãozinho. Ele é muito bom. Olha. Ele usou a paredinha também. Agora não dá pra eu tirar. Ele do ato. Que desgraçado. Muito esperto. Muito malandrão. Você tem vários inimigos assim. Você tem inimigos que podem aumentar a vida dos companheiros dele. Você tem inimigos até que podem ressuscitar. Pessoas do squad dele. Então tome cuidado. Vai ter certo momento do jogo. Que você vai ter que enfrentar a morte. É a morte mesmo. Mas não é um chefão. Um chefe final. Ou um grande chefe. Nada. Até porque o chefe final é esse. Você vai encontrar várias vezes. A morte pelo cenário. Quando você lutar contra a morte. Sempre vai aparecer a morte e outros inimigos. Mate sempre a morte primeiro. Olha que bonito que ficou essa frase. O mundo dos videogames nos dá essa oportunidade. De falar coisas que em qualquer outro contexto. Ia parecer que eu sou um retardado mental. Mas aqui jogando eu posso falar. Mate a morte primeiro. Por que? Se você não matar a morte primeiro. Você mata os outros. E a morte ressuscita. Então você sempre tem que tomar cuidado com isso. De matar certos personagens chaves primeiro. Aqui o ideal seria eu matar primeiro os personagens pequenos. Porque esse grande. Ele vai aumentando a vida deles. Só que ia demorar tanto. Desculpa. Era para eu matar primeiro o grande. Para ele não aumentar a vida dos pequenos. Só que vai demorar tanto para eu matar esse grande. Que vale mais a pena eu matar os pequenos. E depois sobrar só ele. É isso que eu estou fazendo aqui. O jogo eu gostei demais. O jogo é lindo. O jogo tem esse negócio da poesia. Que é muito bacana. É um jogo artístico. Um jogo cultural. Então é muito bacana. Um dos jogos por DLC. Eu não costumo muito pegar jogos por DLC. Esses jogos menorzinhos. Você tem jogos completos. Um God of War. Ou se ela quer que seja. Que vende por DLC também. Mas esses jogos que são vendidos só por DLC. Esses jogos menores. Mais baratos. Eu não costumo comprar muito. Mas esse eu gostei muito. Esse foi um dos que eu mais gostei. Qual que eu gostei mais? Não estou falando que são os melhores. Estou falando que são os que eu mais gostei. Porque tem diversos jogos muito bons. Que eu não joguei ainda. Mas esse aqui. Child of Light. E From Dust também. Desses jogos assim menores por DLC. Foi os que eu mais gostei. Olha só. Ele aumentando a vida em 840. Eu já me tinha matado. Esse bichinho. Ele trouxe de volta. Desgraçado. Aumentou em 840. São dois jogos que eu recomendo bastante. Esse Child of Light. Para quem gosta do estilo. E From Dust. From Dust é muito mais dinâmico. Child of Light é um jogo RPG. Então é aquilo. Você tem essas batalhas o tempo todo. O jogo é legal pela história. Pela progressão que você vai tendo. Nos seus poderes. Nas conquistas que você vai conseguindo. É isso que chama atenção. Quem não gosta de RPG. Não vai gostar desse jogo. E não esqueça. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Assiste o vídeo de boa. Terminou de assistir? Olha aí embaixo na descrição do vídeo. Tem a minha fanpage. Facebook.com.br CJBR Oficial. Se você tem Facebook. Entra lá. Curte a fanpage. Tem muita coisa legal. Tenho certeza que você vai gostar. Por que está todo mundo nessa escuridão aí gente? Eu preciso trocar de personagem aqui. Para que ninguém interrompa esse ratinho. E aí A CIDADE NO BRASIL Esse bichão de baixo aí, ele é muito forte, esse que eu tô usando. Já viram que deu um ataque crítico dele lá, tirou 800 e pouco do inimigo e já matou. Pronto, matei dois, falta um, falta só a madrasta malvada. Tem muita gente reclamando que não tá recebendo meus vídeos na box do YouTube. Primeiro, você que não tá inscrito no canal, então já aproveita e inscreva-se no canal. Tem o botão inscrever-se aí embaixo do vídeo, só clicar. Do lado desse botão inscrever-se, do lado direito, tem o símbolo de uma pequena engrenagem. Clica nessa engrenagem, tem duas caixinhas pra você ticar. Tica de cima, que é receber... Eu esqueci agora o que tá escrito. É receber atualizações, alguma coisa assim. Então não esqueça de fazer isso, senão você não fica sabendo dos vídeos novos que eu posto. E todo dia eu posto vídeo novo, é vídeo novo todo dia. Então clica aí, tem o botão inscrever-se. Se você já tá inscrito, não tem problema. Clica lá na engrenagenzinha, clica na primeira caixinha, receber as atualizações, alguma coisa assim que tá escrito. Pronto, você vai ficar sabendo toda vez que eu posto um vídeo novo, você fica sabendo. E tá difícil derrotar esse aqui, mas como só sobrou ele, agora fica muito mais fácil. Eu não preciso me preocupar mais com três na linha do tempo, preciso me preocupar com um só. Fica mais fácil de eu interromper ele, apesar que não dá pra interromper. Os tijolinhos amarelos lá identificam isso, só que ele tá mais lento, porque eu acertei ele com o Robert, com a flechinha que deixa lento. Então ele anda muito mais devagar na linha embaixo. Além de desacelerar meus inimigos, eu posso acelerar os meus amigos, eu posso curar, posso até reviver já. Posso fazer um monte de coisa, porque quando eu disse, eu fiz muita coisa no jogo vencido em si. Eu só queria um lar, algum lugar que me pertença. Nesse mundo, para bem ou para o mal, nós vivemos em união e não em desavença. Olha que bonito isso, hein? O Duque está morto, o Duque é meu pai. A enchente só piora. As pessoas em cinco colinas choram. E o fim é o fim, chegou a hora. Preciso de voluntários para me ajudarem. Tá brincando? É só mandar que eu vou fazer. A sorte ao seu lado está. Isso será pra mim um grande prazer. Por minha honra, vamos entrar. Lutaremos junto contra o perigo. Idem, é o que eu digo. Através do espelho, direto para o lamaçal. Vamos salvar meu povo da inundação. E essa nem rimou, afinal. O sino marcou seis horas no domingo de Páscoa. A situação parecia bastante árdua. As pessoas se abrigavam em cinco colinas, todas quase cobertas pela água. A água fria ia de encontro a quem na situação fizesse presente. Eis que a Aurora ressurge, acompanhada de um grupo bastante diferente. Em um piscar de olhos, o grupo se dividiu. Sem quebrar o elo, liderados por Aurora e seus amigos, as pessoas foram para a torre do castelo. Eles entraram em uma sala vazia, a água já batendo em seus pés. Sem meio de sair, senão afogando, a sombra da morte abalava suas fés. Mas claro, Aurora sorriu. Na frente de todos, surpresa. Para um espelho, ela os dirigiu. E todos atravessaram com presteza. Daquele dia em diante, na Áustria, há uma ilha pequena e tenaz. Com meu povo a salvo em Lemúria e seu futuro em paz. E Lemúria começou a crescer novamente. Governada por todos com paz e justiça pura. E em breve, será sua vez, princesa. De partir em busca de sua própria aventura. Agora, minha querida, o fogo apagou. A noite é escura e envolvente. Feche os olhos, relaxe. E deixe o sono vir lentamente. Mais um jogo finalizado com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Adiciona aos favoritos. Um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Até mais. Fui! Tchau. 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 Tchau.